Porque no Vale do Jequitionha, um homem foi assassinado com aproximadamente 10 tiros. Isso foi em Pedra Azul. A polícia suspeita de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas e você vai falar sobre isso agora. É, me comete, é, me comete. E com detalhe ainda sobre aquela questão lá de Tambacuri, o adolescente estava à procura de objetos de valor ou dinheiro e não levou nada. Ele entrou e saiu da casa de mãos, ele entrou de mãos limpas e saiu com as mãos contaminadas por um ato infracional análogo a roubo seguido de morte. Então veja bem aí a situação. Com relação a Pedra Azul, me comete, o cidadão de 27 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo, pelo menos 10 disparos de arma de fogo no bairro Planalto, em Pedra Azul. Segundo informações, o corpo dele foi encontrado em um terreno. Aí perguntado aos vizinhos, parece que havia um som muito alto e impediu que as pessoas ouvissem especificamente o que aconteceu, mas a informação de que alguém chegou até o imóvel onde estava essa vítima e efetuou 10 disparos e em seguida fugiu. A polícia suspeita, não que esteja que há essa afirmação, a polícia suspeita que esse crime possa ter ligação com o tráfico de drogas porque a vítima tinha envolvimento com a atividade, a venda de entorpecentes. Então, a primeira suspeita, mas não descarta outra oportunidade ou outras possibilidades. E aí, Nicomedes, vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Pedra Azul a identificar quem e por que tiraram a vida desse jovem de 27 anos. É. 181 diz que denuncia, sua identidade não precisa ser revelada. E 190 também, que é o nome da polícia, que você também pode dizer, já ouvimos isso aqui do Major Rafael Cora, né? Você pode dizer, eu não quero ser identificado. É até mais rápido o 190, né? Porque o 81 cai numa central do estado. O 90 vai cair aqui na região onde você está ligando. Obrigado ao Fantoni Persu. Daqui a pouquinho você está de volta.